Olá meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos um canal que ajuda você a salvar a vida do seu pet, caso seja necessário Galera, nesse vídeo vamos falar sobre gatos e um cuidado fundamental na alimentação deles Você sabe qual é? Você já imaginou? A gente tem que entender que os gatos, eles foram domesticados a partir de um gato que vivia no deserto se vivia no deserto, dificilmente ele encontrava água pura ali para ele beber como se fosse uma... imagina a água de um rio, de um oásis, de um lago dificilmente ele encontrava então da onde que esse gato do deserto retirava a água dele? do alimento principalmente da caça que ele retirava essa água que ele precisava beber e isso traz uma consequência muito grande para os gatos que hoje a gente tem em casa os gatos domesticados, que é que o gato, a maioria deles não bebe água ou não bebe água do tanto que necessita ele olha aquela água ali na vasilha e não reconhece por que que é isso aqui, meu? Eu não encontraria isso aqui na natureza e tal então é fundamental que você dê uma alimentação úmida para o seu gato dê o sachêzinho lá para ele, pelo menos, no mínimo uma vez por dia para ele ingerir água pela alimentação claro que é bom você conversar com o seu veterinário sobre o que que ele mais recomenda para o seu gato ou se é algum sachê específico porque se o gato não receber isso, ele vai ingerir pouca água ingerindo pouca água durante a vida ele vai fatalmente desenvolver doença renal crônica que é uma doença muito grave, muito, muito grave então tome cuidado com isso dê comidas úmidas para o seu gato você pode dar também comidas naturais para ele eu falei, eu desachei pela facilidade de você encontrar porque a maioria dos gatos adoram mas se você tem um gato que aceita, por exemplo, comer carne comer frango, seja cozido, seja cru, está adaptado a isso você pode dar também excelente cuidado com o fígado o fígado tem que ser dado em pequenas porções para o gato para não causar intoxicação principalmente por vitamina A e cobre toma cuidado com isso daí mas pode ser dado, é um excelente alimento também não tendo essas possibilidades aí de você dar para o seu gato comer compre a carne em lata ou sachezinho próprio para gatos e dê para ele todos os dias para ele ingerir água você vai prevenir o surgimento de doença renal crônica no seu gato caso você tenha gostado dessa dica compartilhe, deixe aqui nos comentários outros temas que você quer que eu aborde aqui no canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos beleza? Um grande abraço para você fique com Deus tchau, tchau